Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, eu te peço isso, obrigado a você que vai participar, deixando o seu comentário nesse vídeo, é muito importante para mim, eu leio todos os comentários, o que vocês pensam, acabam por algumas vezes, inclusive, reformando as minhas opiniões, de forma que eu faço questão de lê-los sempre, em todos os vídeos e em todas as lives, eu queria dizer para vocês uma coisa, tudo tem um limite, tudo tem um nível de paciência e uma data também para que se gere providências, e esse companheiro neto, apesar de gaiato, apesar de ator, esse companheiro neto, ele precisa realmente ter mais responsabilidade sobre aquilo que ele fala, e ontem, meus amigos, ele extrapolou esses níveis de paciência, extrapolou esses níveis de aceitação das características dele, que às vezes é até engraçada, que chama muita atenção, quando ele proferiu ameaças ao Vitor Pereira, porque o que ele fez ontem, eu queria dizer a vocês, não é pilheria, o que ele fez ontem, não é aquele espetáculo circense que ele costuma fazer, ontem realmente ele falava a verdade, ele falava espontaneamente, ontem, em função do clubismo, em função do fanatismo dele pelo Corinthians, ele se fez utilizar da influência dele para poder ameaçar o técnico Vitor Pereira e por consequente o Flamengo também, disse que ligou para o Dorival, disse que o Dorival disse que o Flamengo não ligava mais para ele, disse que vai revelar a conversa que ele teve com o Dorival assim que o Vitor Pereira assinar com o Flamengo, disse ameaçando o Vitor Pereira, é verdade, se você for buscar a reportagem, se você for buscar o vídeo, e eu fiquei estupefato, eu só não ponho aqui, porque eu corro risco de direitos autorais, e eu não quero macular aqui o meu canal por isso, não quero prejudicar o canal por isso, mas você pode recorrer a esse vídeo do programa de ontem, que você vai ver que eu estou falando a verdade, ele ameaçou o Vitor Pereira, ele disse que assim que o Vitor Pereira assinar, ele vai revelar situações bombásticas, ele disse que vai arrebentar, usou esse termo, eu vou arrebentar, arrebentar com muita gente, ele disse em claro e bom tom que o Vitor Pereira teria uma vida muito difícil a partir do momento em que assinasse com o Flamengo, por isso eu quero dizer a você aí, companheiro, que como ele é um influenciador, e na verdade tem muitas pessoas que seguem ele e que acabam por enraizando, internalizando e tornando suas as opiniões fundamentalistas do Neto, é preciso tomar realmente muito cuidado, eu ainda não fui no clube, devo ir amanhã de manhã e acho que pretendo conversar com algumas pessoas para poder chamar atenção. Hoje mesmo, essa reportagem, eu mandei, não sei se o Don Chidi Abrantes vai receber o vice-presidente jurídico do Flamengo e geral do Flamengo, porque é preciso realmente tomar providência, alguém tem que frear, porque nós sabemos que na nossa sociedade tem muitos fundamentalistas, tem aqueles que realmente seguem, eu diria cegamente, aquilo que os influenciadores falam, e o Neto não se pode desprezar isso, é um influenciador corintiano que na verdade pode consporcar todo o ambiente que o treinador teria para trabalhar aqui. Essas falas do Neto, meus amigos, algumas nas redes sociais, alguns tweets nas redes sociais de corintianos, já prometem violência, já dizem que a vida do Vitor Pereira vai ser muito difícil no Flamengo, que ele não vai poder pisar em Itaquera, que um plano precisa ser orquestrado para que ele se prejudique e entenda o que ele fez com a nação corintiana. Olha, o que ele fez com a nação corintiana, eu quero perguntar aqui outra vez. Apenas abdicou de treinar um clube que não lhe oferecia as condições necessárias e migrou para um outro clube, foi isso que ele fez? Será que isso é errado? Será que tudo isso aí é algo que justifique, que lhe proporcione, que lhe oferte a condição de ser ameaçado, inclusive, porque o que o Neto fez realmente foi uma ameaça e o Flamengo precisa tomar providências contra isso. Se eu fosse o Vitor Pereira, inclusive até porque essas questões envolvem a família dele, eu não estou exagerando não. Se eu fosse o Vitor Pereira, eu me socorreria à justiça, porque é algo, meus amigos, que está extrapolando, como eu falei, todos os limites, inclusive de integridade física, de integridade pessoal. O Vitor Pereira, se voltar agora para São Paulo, eu não sei exatamente onde está, se ele já saiu da Bahia e foi para Portugal, ou se ele voltou para São Paulo, inclusive até porque ele vai ter que ir em São Paulo para poder finalizar, acredito eu, os compromissos dele com o Corinthians, que aliás, inclusive, nessa mesma reportagem, dizia que o Corinthians corre velozmente para que rompa esse contrato, para não ter que pagar os 3 milhões que sejam referentes a dezembro dele e da comissão técnica, para que ele não tenha que pagar isso. Eu acho até que o Flamengo poderia assumir isso para que o treinador chegasse aqui no dia 26, dia da reapresentação do Flamengo, já como treinador do Flamengo, isso seria muito importante. Mas o Corinthians, na verdade, vai ter que finalizar os compromissos com ele. E como é que ele vai se proteger em São Paulo se você tem um influencer, eu diria, da quantidade, não da qualidade, porque o Neto realmente não tem qualidade, mas um influencer que alcance, que abarque uma quantidade tão grande de influenciadores. E nós sabemos, meus amigos, na nossa sociedade, e não é só no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo também tem, na nossa sociedade, tem pessoas realmente que se deixam impactar e que, em função dos seus problemas sociais, acabem subvertendo tudo aquilo que precisa ficar circunscrito ao futebol. Nós sabemos disso. Então, como é que ele vai lá em São Paulo agora para poder finalizar os seus compromissos? como é que, por exemplo, ele vai trabalhar lá em São Paulo, se essa campanha difamatória, se essas ameaças, se essa tentativa de instar o torcedor corintiano, instar a imprensa brasileira contra o treinador, como é que ele vai se proteger? Como é que a integridade física dele fica garantida depois disso? Eu vou arrebentar, foi isso que ele falou, eu vou mostrar quem são os canalhas. Ele fala inúmeros impropérios e até agora o Flamengo entende isso e está errado, entende isso como algo normal, como se aquilo ali fosse uma encenação da parte dele. E eu vou te falar uma coisa, pode até ser para que ele ganhe audiência realmente, porque tem muita gente que fala assim, não, não podemos levar a sério o Neto. Como eu também acho que nós não podemos levar a sério o Neto. Às vezes eu até rio, mas aí você vai dizer assim, mas Gil, se você não leva a sério, por que é que você traz isso aqui para o seu canal como matemática de preocupação? Porque exagerou, porque exacerbou, porque quando você diz, eu vou arrebentar, eu vou quebrar tudo, eu vou falar coisas que ninguém sabe, eu estou esperando o Vitor Pereira assinar com o Flamengo para poder deflagrar situações que realmente vão mostrar o caráter, vão mostrar o mau caráter. Quando você faz isso, você passa dos limites e você inspira a raiva no torcedor corintiano. Dá uma olhada aí para você ver no Twitter o que eles dizem. Aí você fica achando assim, não, peraí, isso tudo é da boca para fora, isso não vai se concretizar. E se concretiza às vezes, isso é perigoso realmente, porque a mente do ser humano, ela é incompreensível. E você só passa a estudar aqueles mais fundamentalistas que tornam pragmáticas as suas ideias quando acontece algum desastre. Eu não estou exagerando, não. Você só passa a estudar essa mente e o comportamento dessa pessoa a partir do momento em que o problema acontece. Então, eu mandei realmente esse vídeo, mandei realmente essa reportagem lá para o Dunche de Abrantes, para que o Dunche tome providências, para que ele fale. Eu tenho vontade até de mandar para a Rede Bandeirantes também, para que a Rede Bandeirantes diga a ele, olha, você pode até ter um programa independente, mas você precisa entender que é a imagem da emissora também. E você está cometendo um crime, porque eu vou te falar uma coisa, o que ele faz é ameaça. E ameaça é crime. E você aí que está me ouvindo, você aí que está me assistindo, não entenda que isso seja exagero, não. Você precisa tomar isso com seriedade. Ele está ameaçando. E ameaça é crime. A condescendência com relação à forma estigmatizada que ele tem na sociedade, a de ator, a de espalhafatoso, a de gaiato, acabou. Não dá para você ser condescendente com algo assim. Porque você entende exatamente, na mesma hora em que ele fala, os tweets dos corintianos e meus amigos são gravíssimos, no sentido de macular, no sentido de pôr em xeque a integridade física do Vitor Pereira, consequente dos jogadores do Flamengo e até a nossa. Nós que vamos ao estádio lá em Itaquera, nós inclusive que moramos em São Paulo, não é o meu caso, eu moro no Rio, mas você aí companheiro que mora em São Paulo, você que anda com a camisa do Flamengo pelas ruas, você acha que não? Não, mas é verdade. Ele está inspirando o ódio. É isso que ele está fazendo através dessas ameaças. Bom, é o seguinte, meus amigos, às seis horas da tarde hoje, logo depois do jogo da Argentina, que eu espero que a Argentina perca para a Austrália, eu vou fazer a live. Ontem eu não pude fazer a live porque houve um problema de falta de energia aqui, mas hoje, seis horas da tarde, se Deus quiser, nós temos uma live e vamos discutir. Isso, dentre outras coisas também. Queria que você deixasse o like no vídeo, queria que você se inscrevesse no canal e principalmente tomasse isso que eu acabo de te dizer a sério, com a devida seriedade e que você me ajude realmente a disseminar essa preocupação com esses exageros, com essas hipérboles que o Neto vem proferindo contra o Vitor Pereira. Aliás, não é só ele, são outros também. São exageros que podem culminar, inclusive, em algo mais grave e é isso que eu estou querendo evitar. Saudações, rubonegras, até mais tarde, seis horas da tarde, hoje, sábado, se inscreva e deixe o like no vídeo.